Eu fiquei com uma pessoa Ninguém me encontrou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Simone Morena Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer, mas é sincero Fazer te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A juras de amor Mas eu não quero mais Já não sinto nada no meu corpo Quando você me toca Que no passado era só te ver Que eu ficava toda rouca É que tu sempre me amaste E em mim tô a acreditar Juro eu tentei Juro eu tentei Juro eu tentei Final evitei Mas não consegui Vou assumir e seguir Vou assumir e seguir Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer É triste isso dizer, mas é sincero Fazer te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas Desculpa por quebrar as promessas A juras de amor Mas eu não, não quero mais Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A juras de amor Mas eu não, não quero mais Quero mais Desculpa por quebrar as promessas Simone Morena Simone Morena Simone Morena Desculpa por quebrar as promessas Que me leva E me leva Até o céu Surreal Que bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo Meu desejo é imortal O meu desejo é imortal O meu desejo O meu desejo é imortal O meu desejo é imortal O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Não Feche os olhos O meu desejo é imortal E eu me sinto mal Nada do que nunca Você jurou pra mim Que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior E eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite Passamos uma noite de amor Nossos papos se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais E não me deu Amor O homem que eu encontrei Me fez feliz E me abriu todas as portas Do amor Oh Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas Do amor O homem que eu encontrei Me fez feliz E me tirou todas as dúvidas Do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ai, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pouco Pra ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra ser um gostoso Quem é que nunca teve um erro gostoso na vida? Aquela pessoa que você vai e volta Que você não consegue desnudar Porque o negócio que ela faz é bom demais E agora como eu fico nesse processo Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Em berços esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado? Moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Quando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Moça Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vai torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Moça Cadê seu namorado? Moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando E me ligar falando Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Você tem namorado 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 Eu tenho raiva de você Porque cerveja bem demais Na cama cê tem o poder Te tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu tenho raiva de você Porque cerveja bem demais Na cama cê tem o poder Te tira minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Quem 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 nunca mais Simone Morena Sei que nada vai mudar As nuvens se transformam Pra sempre se juntar Eu vejo bem mais perto um final Como pode um grande amor Aos poucos se acabar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai, será, sim Pra sempre vou chamar Não Não O tempo não passou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Eu vejo Seu rosto em cada olhar Olho pra mim mesmo, amor Volto a te encontrar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai, será, sim Pra sempre vou chamar Quando eu tenho que falar Eu não quero mais chamar Te amo, te amo Quando eu tenho que dizer Que eu não quero mais querer Te quero, te quero, te quero Te amo, te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai, será, sim Pra sempre vou chamar Eu não quero mais A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou amor da vida Sou amor da vida dele Calor da paixão A chama do sucesso A chama do sucesso Da minha pegada Da minha pegada Da minha pegada Quer subestimar seu coração Quer subestimar seu coração Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou amor da vida dele É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carinho É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai, ai Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai, ai Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo um atrasador Eu não acredito que você fez Nosso filho eu tirei Porque tirou nosso bebê Me perdoe 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 O calor da paixão A chama do sucesso Saí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando